Mil metros, gente. Nossa, agora vai fundo, hein? Milão metros, velho. Tá, milão metros. Agora falta um kit de fiação e dois poliolunina. Como é que faz poliolunina? Por e ácido clorifídico. Anêmona de algodão e sal. A gente tem um monte de anêmona de algodão e sal, mano. Vamos fazer uns ácidos aqui.